Ora, Rodrigo Rossi, Presidente da Juventude Popular de Santo Tirso. Esta ação, ações a nível de preocupação com as pessoas mais carenciadas, é uma das prioridades da Juventude Popular de Santo Tirso? Boa tarde, antes de mais obrigado por receber a Juventude Popular aqui no ASAS. Sim, nós preocupamos-nos insensamente com os jovens aqui do Conselho e naquilo que pudermos ajudar e contribuir melhor de nós para o bem dos jovens, não só aqueles com mais dificuldades, mas também os jovens a nível do Conselho, faremos sempre o que possíveis para que estes possam ser proporcionados às melhores coisas. A nível das ações deste género, já têm mais alguma ação programada? Sim, posso já regular que temos em ação uma atividade até relacionada com os lares, com os mais idosos, porque em tempos difíceis também sentem-se muito isolados e desta forma temos que cuidar quem cuidou de nós e desta forma temos atividades em plano que vão entrar em vigor brevemente no que diz respeito aos idosos por causa desta fase pandémica que nos aperta a todos e especialmente aos senhores mais velhos. Ok, muito obrigada. Obrigado. A hora que está uma psicóloga aqui na Asas. Esta ação vai trazer um bocadinho de alegria às crianças estes presentes para este Natal? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida que este tipo de iniciativas nós conseguimos será melhor para a idade de vida ao nosso sonho e a comemorar a esta altura do ano e principalmente o Natal com estes nativos e com estes carimbos que a gente do popular veio aqui gentilmente entregar e que nós aferimos com muito gosto e com muito canto. Muito obrigada por esta iniciativa de louvar. Tenho em conta também a vossa idade e um exemplo a seguir para os jovens. Ficámos mesmo muito contentes e isso vai ser no Natal com muito mais brilho do que o senhor no Rio Grande do Sul. Com a pandemia, têm sentido menos ajudas de parte da população, das instituições este ano em relação ao ano anterior? Não, no contrário, sentimos aqui um calor humano, uma interésima dentre todos para ultrapassarmos isto da melhor maneira e que se também nos impacte nas nossas crianças e jovens, nos autentos que acompanhamos. Este ano foi difícil, mas está a ser, mas com a ajuda de todos e da comunidade estamos a conseguir vencer e ultrapassar da melhor maneira. Muito obrigada, boa tarde.